Caros associados, temos uma excelente notícia a respeito da ação do FASPM. Felizmente, a Justiça autorizou o pagamento, uma importante conquista da AMAI para os seus associados. Ao meu lado, a Dra. Daniele vai falar sobre os passos para o início do pagamento da ação. Esses alvarás vão ser feitos em lotes, eles não são todos alvarás que serão feitos de uma vez só. Então, o associado tem que aguardar um pouco até que a associação entre em contato para que o depósito seja feito na conta corrente ou de acordo com as deliberações que a AMAI vai fazer para pagamento de qualquer um. Lembro que somente aqueles que entregaram a documentação à AMAI é que vão ter direito ao recebimento nesses primeiros lotes. Portanto, aqueles que não fizeram ainda, encaminhem a documentação da AMAI. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje esclarecendo e qualquer outro esclarecimento que, se fizer necessário, estamos à disposição.